A necessidade de termos esse agravo e algumas medidas já adotadas de cronograma, nós estamos vindo já há algumas semanas com atividades de equipe o tempo todo, articulando, movimentando e nós estamos assim, na segunda-feira, inicia no município o serviço de referência para o tratamento do coronavírus, então já deixo um telefone que é 3542-8003 para a população de Bandeirantes e a partir de segunda-feira, esse serviço de referência, a população vai poder estar, quando tiver um sintomático respiratório, é nesse serviço que a unidade da UEMP, uma parceria do município com a UEMP, vai desenvolver atividades, vão ter médicos, enfermeiros para estar atendendo. Vai ser feito também, vai ser amanhã publicado uma chamada de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem para o município estar contratando de forma emergencial para atender. Então a preocupação é grande, o momento é importante, o momento é de ter respeito um pelos outros, respeitar os profissionais de saúde que estão aí à frente, comprometidos, vestindo a camisa, tudo pela população de Bandeirantes. Até o momento nós estamos com todas as unidades abertas para manter esse atendimento, essa orientação para a população. Mas queria só explicar assim, que medidas vão sendo tomadas dia a dia. Então o que acontece hoje, na segunda-feira, vamos ir revendo e vamos estar mantendo e formando a população do que está acontecendo. Já nesse para mostrar que o município está preparado, né? As primeiras providências é essa, fechar o comércio, mandar as pessoas para casa e também fiscalização que vai haver a partir de agora, com as empresas, indústrias, enfim, todos terão que fechar. Aí mostra que a saúde de Bandeirantes, justamente com os executivos que estão preocupados, estão preparados por uma eventualidade do coronavírus chegar ao município. Está, está preparado todo o município, já organizado, todo um fluxo montado de atendimento, medida muito necessária e muito na hora de acontecer essa de estar tendo essa reclusão da população, é para ficar nas casas mesmo. Aproveita assim, quem tem a oportunidade, né? de estar aí, ficar em casa, estar dando atenção para os seus filhos e quem, de necessário, vai estar na rua trabalhando com as empresas. Bom, eu estou ouvindo o Lindo falando aqui na questão de indústrias, não sei se você está a parte disso aí. As indústrias, verdade, as pessoas, as indústrias que têm vários funcionários dentro da empresa, como que vai fazer? A recomendação de decreto é parar tudo, né? Parar os indústrias. O que foi o artigo de extrema necessidade, eu desconheço no momento que ela está passando informação, se nós temos, né? Mas é só o que é de extrema necessidade, para a população deve permanecer aberta no momento. Ok, algo mais, Cristiane? Não, só isso, estou à disposição, vou repetir o telefone, que é o telefone que o final de semana, a população já pode estar utilizando, se tiver alguma dúvida, é o 3542-8003. Os trabalhos autônomos, por exemplo, com taxistas, Cristiane, também não tem que parar, automaticamente vai ter um monte de fluxo, mas, porventura, poderiam estar atendendo também? A recomendação é parar, a recomendação é para a população que não está circulando nesse momento. Então, eu acredito que eu gostaria que não estivesse precisando de táxi no momento. Mas eventualidades acontecem, né? Eu acho que nós temos serviço de transporte de ambulância no município, caso seja necessário. Só queria fazer um apelo assim, não está nesse momento, né? Está indo para serviço, porta de hospital nesse momento, tá? O risco é muito grande da gente estar se contaminando. Não estou colocando pavor, é uma preocupação necessária, certo? Evitar. Não é porque eu não estou trabalhando que eu vou fazer reunião, festa, reunir amigos. Esse não é o momento para isso. Põe um filme, vai assistir, vai arrumar casa, limpar, vai pensar em limpar o quintal para tirar possíveis focos de dengue. Então, este é o momento de estar em reclusão mesmo social. Ok, muito obrigado, Tietchan. Obrigada mais uma vez. Estou disposto a ser.